E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso do canal Disciotec, seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. E pessoal, vamos aqui para um vídeo de 4 motivos para você comprar o Galaxy S24 Ultra e 4 motivos para você não comprar esse celular. Afinal de contas, o S24 Ultra é sim um dos melhores celulares do ano, mas ainda assim ele tem defeitos que com certeza você deve levar em consideração na hora de comprar ele. E por isso que nesse vídeo eu quero te contar 4 coisas que eu gostei, que eu considero que são pontos positivos, pontos fortes aqui no S24 Ultra. E 4 coisas que eu não gostei tanto assim, que eu considero pontos negativos. Afinal de contas, ele é um celular que não custa nada barato e você deve olhar os pontos negativos antes de comprar. E falando em preço, se você se interessar pelo S24 Ultra e quiser comprar ele, eu vou deixar um link no comentário fixado. Vai lá nos comentários, o primeiro comentário vai ter um link para você comprar pela Magalu. Comprando por lá você ajuda aqui o canal e claro, faz a melhor compra pelo melhor preço. E o primeiro motivo para você comprar aqui o Galaxy S24 Ultra é o seu desempenho. Ele vem com o melhor chipset, o melhor processador disponível no mercado, o Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3. E esse chipset é simplesmente incrível. Ele é um celular muito potente, ele chega a fazer até 1 milhão e 800 mil pontos aí no AnTuTu. Para quem é mais antenado com o AnTuTu, com os números e tudo mais, é um desempenho muito bacana que esse celular faz nos benchmarks. Mas claro né pessoal, não só isso. Nas atividades do dia a dia, esse celular é uma máquina, tá? Ele é extremamente rápido, abre qualquer coisa aí praticamente instantaneamente. Então tudo que você quiser abrir aqui, você vai conseguir abrir na hora, porque ele tem o melhor processador do mundo. Mas não só isso. Ele tem também incríveis 12 GB de RAM, versões de 256 GB de armazenamento, 512 até 1 TB de armazenamento. Então, em resumo, ele é um celular muito rápido para você fazer qualquer coisa. Tem muita potência para editar vídeo, para editar vídeo em 4K, para jogar jogo pesado, para jogar Fortnite. É realmente um top de linha parrudo, com desempenho potente, que não, digamos assim, não arrega para nada. Tudo que você quiser fazer nesse celular, você vai conseguir fazer. E principalmente, por um bom tempo. Com esse chipset, você vai conseguir ter um desempenho aí top por uns 3 anos tranquilo. Eu diria até mais de 3 anos, tá? Tô chutando baixo. O segundo motivo para você comprar ele está bem aqui. A sua tela de 6.8 polegadas, em tecnologia Dynamic AMOLED 2X, resolução Quad HD+, e é uma tela também com uma taxa de atualização de 120 Hz. Mas o que tem de especial nessa tela? Bom, basicamente, essa tela tem um número maior de nits. Então, ela tem aqui 2.600 nits, pessoal. Quando você ativa o brilho dela no máximo, você percebe que é realmente uma tela muito forte, muito potente. Você consegue enxergar absolutamente tudo no sol com essa tela. Mas a Samsung foi muito inteligente, porque ela não só aumentou o brilho da tela, mas ela também colocou uma camada de tratamento no vidro dessa tela que diminui os reflexos. Então, ela é uma tela, além de tudo, menos reflexiva. E essa diferença é muito perceptível, inclusive quando você compara com a geração anterior. A tela dele é realmente bem escura e dificilmente reflete algo que vá te atrapalhar. Isso por causa da proteção Gorilla Armor, que é uma proteção nova que traz mais resistência a risco, mais resistência a impacto e, principalmente, menos reflexos. Isso é essencial, tá? Porque não adianta nada você aumentar o brilho da tela se a sua tela reflete muito no sol. E aqui a gente tem os dois, um brilho forte e uma tela que não reflete. Esse, para mim, é um ponto alto desse celular que, na prática, no dia a dia, é algo que ajuda demais. Eu acho que a Samsung devia investir mais no marketing disso, inclusive, porque eles mal falam desse recurso. E o terceiro motivo para você comprar aqui o Galaxy S24 Ultra são seus recursos de AI, de inteligência artificial. O Galaxy AI. Mas o que é este bendito Galaxy AI? Bom, pessoal, Galaxy AI é como a Samsung chama sua inteligência artificial, que tem diversos recursos. Desde um tradutor de chamadas, até um tradutor de textos, em mensagens de texto. Então, você pode traduzir uma conversa inteira com alguém. Isso não só é muito legal, como é realmente muito prático, mas, principalmente, o que eu mais tenho usado, que é um recurso na galeria do celular, onde você pode, simplesmente, digamos, fazer coisas sumirem. Vocês estão vendo aí agora na tela um demonstrativo, onde tem uma foto minha. Meu pai está atrás na foto. E eu consigo, com esse Galaxy AI, remover ele de maneira que não fica borrado, não fica estranho. Então, passa totalmente desapercebido, só se você der um zoom que você percebe que foi mexido ali. Então, é um recurso de inteligência artificial muito útil para diversas coisas. A gente sempre tem alguma foto que a gente quer tirar alguma coisa. Seja uma pessoa que ficou no fundo, algo que ficou na nossa frente, alguma sombra, enfim. E usar a inteligência artificial para reconhecer isso e preencher isso é muito bacana. Porque os recursos que a gente tinha, até então, eram um pouco limitados. A gente já tinha isso na galeria, no Google Fotos, no Snapseed e tudo mais. Mas, era um apagador de objetos que não funcionava tão bem, deixava borrado. E aqui funciona perfeitamente bem, tá? É bem legal mesmo. Mas, pessoal, além de tudo, a gente tem um recurso aqui chamado Circle to Search. Esse recurso, basicamente, faz com que, circulando as coisas, você as encontre. É um recurso do Google, não é um recurso da Samsung, não é uma exclusividade aqui. Mas, é algo legal, claro, que o S24 Ultra trouxe primeiro. Eu vou demonstrar para vocês agora, em funcionamento. Tem, por exemplo, essa Porsche aqui. Eu não sei que modelo é. Eu, segurando o botão do meio, ele faz uma captura de tela. Onde, olha, pessoal, eu posso circular o que eu quero pesquisar. Depois que eu circulei, ele vai identificar. E vai me dizer aqui, olha, por exemplo, Porsche 911 GT3. Ou seja, em questão de segundos, eu descobri qual era o modelo do carro. Ele já me mostrou aqui qual é essa Porsche. Já me mostrou a foto que eu estava procurando. Enfim, outras fotos, inclusive, na mesma cor. Novamente, não é uma exclusividade da Samsung, mas ela trouxe primeiro. Então, ela tem esse crédito. E o quarto motivo para você comprar são sete anos de atualização. A Samsung está prometendo para esse celular aqui, sete anos de atualização Android. É muito tempo de atualização Android. Realmente, é mais do que qualquer empresa de Android oferece. Inclusive, mais do que a própria Google oferece para os seus celulares. Então, vocês têm noção que nem a empresa que faz o Android está oferecendo tantas atualizações quanto a Samsung está oferecendo? Isso é um pouco bizarro de pensar, mas é verdade. Portanto, ele está com o Android 14, vai receber o Android 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Daqui sete anos, quando a gente estiver no Android 21, o seu S24 Ultra ainda vai estar atualizado. Isso é muito positivo, porque isso traz uma vida útil maior para o teu celular. Muita gente troca de celular, claro, porque ele não atualiza mais. E eu imagino que ninguém vai passar sete anos com o celular. Isso é até algo bem interessante, porque eu acho também um exagero. É um ponto positivo, sim, você ter sete anos de atualização e tudo mais. Mas, primeiro a gente tem que se perguntar se o celular vai chegar até lá. Sete anos é muito tempo. Se a gente pensar em sete anos para trás, a gente está falando em coisa de 2017. Então, imaginem, o top de linha de 2017 era o Galaxy S8. Eu não conheço ninguém que até hoje usa um Galaxy S8. Eu nunca mais vi um Galaxy S8, porque realmente os celulares duram no máximo cinco anos. Em cinco anos, a tela já vai estar toda trincada, a bateria já vai estar completamente degradada, baterias não duram tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu acho legal eles oferecerem sete anos de atualização, eu fico me perguntando quem, em pleno 2031, ainda vai estar usando um S24 Ultra. É um ponto positivo, é muito legal, quanto mais atualização, melhor. Mas, eu acho difícil que alguém ainda vá estar usando o celular até lá. E agora, vamos para os motivos para não comprar, porque sim, ele tem motivos para não comprar. Tem coisas ruins aqui, eu vou te contar elas. Primeiro motivo para não comprar é um downgrade no Zoom. Não que a Samsung tenha piorado o zoom do S23 Ultra para o S24 Ultra. Eles fizeram uma troca. O S24 Ultra tem um sensor de zoom de cinco vezes de zoom óptico. Enquanto no S23 Ultra, a gente tinha um sensor de dez vezes de zoom óptico. Então, o S23 Ultra tinha um sensor que dava mais zoom, mais longe. Mas, era um sensor de pior qualidade. Aqui, eles colocaram um sensor de maior qualidade, mas que não vai tão longe assim. Então, não é que a Samsung piorou o zoom do S23 Ultra para o S24 Ultra. Mas, eles fizeram uma troca. Na minha visão, não precisava ser feita. O zoom do S23 Ultra era ótimo. Era o ponto alto do celular. Não tinha porquê mexer nisso, mas, adivinha? Eles mexeram. E eu ainda acho que o zoom no S24 Ultra não está tão bom quanto era no S23 Ultra. Principalmente, quando a gente fala depois de cinquenta vezes de zoom, depois de trinta vezes de zoom. O S23 Ultra, ele chegava mais longe, com mais qualidade. Esse aqui, ele tem mais qualidade para um zoom mais próximo. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo me entender. O antigo tinha um sensor de dez vezes de zoom, que era pior, mas chegava mais longe. E esse tem um sensor de cinco vezes de zoom, que é melhor, mas não vai tão longe assim. E o resultado é que, muitas vezes, quando você dá um zoom de sessenta, setenta vezes aqui, fica tudo muito borrado. Porque a inteligência artificial tenta consertar, ela acaba borrando as coisas muitas vezes. E eu não me lembro disso acontecer tanto assim no S23 Ultra. Então, como eu falei para vocês, ele está com um zoom melhor para distâncias mais próximas. O zoom dele até dez, quinze vezes, está melhor do que no S23 Ultra. Mas o zoom de, por exemplo, setenta vezes do S23 Ultra, era melhor. Segundo motivo para não comprar, é o preço no lançamento, pessoal. Esse celular aqui, hoje, para você comprar ele, está nove mil reais, praticamente. Você compra ele por nove mil reais, leva a versão de 512 GB. Mas eu acredito que seja um preço muito salgado, principalmente porque eu recomendo que vocês esperem o preço abaixar. Sempre acontece isso no lançamento do Samsung Galaxy e qualquer marca, na verdade. Mas a Samsung faz muito isso. Que é o seguinte, o celular chega custando um absurdo de caro. E depois de um, dois, três meses, quando todo o hype, digamos assim, do lançamento passa, o preço cai bastante. Então, não vale a pena você comprar ele agora por nove mil, sendo que você pode esperar três meses e pagar mais barato. Essa é a minha dica. Terceiro motivo para não comprar aqui o Galaxy S24 Ultra, pessoal, é a desvalorização na revenda. Sim, desvalorização na revenda. Eu sei que ninguém compra um celular já pensando em revender, mas, inevitavelmente, vai chegar uma hora em que você vai precisar revender. E como pessoas inteligentes que somos, nós temos visão de longo prazo. Então, a gente não está pensando só no hoje, a gente está pensando no amanhã, no depois de amanhã, daqui uma semana, um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Quando você for trocar de celular de novo, você vai querer vender esse cara aqui. E, provavelmente, você não vai conseguir um preço tão bom por ele. O que eu estou querendo dizer é que o mercado de usados para os Androids, para o Samsung Galaxy, ainda é muito cruel. A partir do momento que você pega um celular desse aqui usado, dificilmente você vai conseguir revender ele por um preço parecido com o que você pagou no lançamento. Que é completamente diferente no mundo dos iPhones. Então, iPhone, por ser um objeto de desejo de muitas pessoas, você paga R$4.500, por exemplo, no lançamento. Com um ano de usado, você consegue vender aí, por exemplo, por R$3.800, entende? Então, o iPhone tem uma desvalorização muito pequena, isso é sim uma vantagem, porque uma hora você vai querer trocar de celular e você vai querer vender o seu antigo, certo? Se você vai trocar de celular, o que você vai fazer com o seu antigo? Vender. E ele, provavelmente, quando você for vender, você vai ter uma desvalorização muito grande. Isso sempre acontece, é normal, é um ponto negativo sim. Mas eu sei que já vai vir um monte de gente falar nos comentários, Ah, mas ninguém compra celular pensando em vender, não sei o que, não sei o que. Sim, ninguém compra celular pensando em vender, não é um investimento isso aqui. Mas, uma hora você vai precisar vender, e quando você precisa vender, você vai lembrar de mim. E o quarto motivo para você não comprar o Galaxy S24 Ultra, pessoal, é que ele ainda é pior que o iPhone. Para redes sociais, como Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, não sei o que, não sei o que lá. A comparação do S24 Ultra com o iPhone é inegável, Porque se você vai comprar um top de linha, você tem basicamente duas opções. S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max. Então, quando você tem que escolher entre essas duas opções, você tem que pensar em absolutamente tudo. E, apesar da Samsung ter feito uma parceria com o Instagram, onde ela melhora sim a qualidade das fotos que você tira pelo aplicativo do Instagram, dos vídeos que você faz, tudo mais. Mas, apesar deles terem melhorado isso aqui, sabe, ainda não é tão bom quanto é nos iPhones. E isso é por um motivo muito simples, que muitas pessoas se negam a aceitar. Mas, nos iPhones, como é que funciona? Quando o Instagram vai abrir sua câmera, quando o WhatsApp vai abrir a sua câmera, ele pega o próprio código, digamos assim, da câmera, e abre pelo aplicativo de câmera. Então, a qualidade que você tem no Instagram, a qualidade que você tem no WhatsApp, é a qualidade igual a que você tem no seu aplicativo de câmera. Isso porque quem faz o iOS é a Apple, quem faz o iPhone é a Apple, quem faz o chip do iPhone também é a Apple. E, querendo ou não, a gente tem uma quantidade muito pequena de iPhones sendo lançados, o que não acontece no mundo Android. No mundo Android, quem faz o sistema é a Google, quem faz o celular é a Samsung, quem faz o chip é a Qualcomm. Então, basicamente, quando o Instagram vai acessar a sua câmera, quando o WhatsApp vai acessar a sua câmera, ele acessa um aplicativo de câmera genérico. E aí, você não consegue desfrutar de toda a qualidade que você tem aqui. Por isso que você percebe uma diferença quando você abre pelo aplicativo de câmera e quando você abre aqui pelo Instagram. Você percebe essa diferença por isso. Isso aqui é um aplicativo genérico, que não vai extrair todo o potencial da sua câmera. Já aqui, aqui é um aplicativo feito pela própria fabricante, pensado nos mínimos detalhes. Então, por mais que a Samsung tenha realmente melhorado e melhorou muito a qualidade de Stories que você faz nesse cara aqui, se você quer focar nisso, ainda é melhor você ter um iPhone. Isso é inegável, tá, pessoal? Por uma característica de qualquer celular Android. E é uma característica que já tem há muitos anos e dificilmente vai mudar. Mas, bom, então, basicamente são os quatro motivos para você comprar e os quatro motivos para você não comprar o Galaxy S24 Ultra. Espero que eu tenha sido claro, talvez um pouco prolixo até demais. Mas é para você realmente fazer uma boa compra. Coloque as coisas que eu falei aqui na balança, ok? E eu realmente acho que vale a pena comprar esse celular. Para mim, é um dos melhores do ano. Eu nem falei de várias outras coisas que ele tem, como a S-Pen, a proteção à prova d'água, o acabamento em titânio. Enfim, é um celular muito completo, muito interessante. Eu poderia ficar falando aqui sobre ele o dia inteiro, porque ele é um top de linha, cara. Ele tem tudo que tem de melhor e é muito bom. Eu acredito que os pontos negativos que eu coloquei aqui para vocês são mais detalhezinhos do que coisas realmente que vão impactar no seu uso e que você vai ficar extremamente incomodado. Então, sim, eu recomendo que você compre o Galaxy S24 Ultra. Para mim, é um melhor top de linha que a gente tem por enquanto, junto com o iPhone 15 Pro Max, claro. E se você quiser comprar o Galaxy S24 Ultra, no primeiro comentário lá, no comentário fixado, vai ter o link para você comprar pela Magalu, tá bom? Deixa o like nesse vídeo se você gostou, deixa nos comentários a sua experiência com a S24 Ultra também, deixa se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal que me ajuda bastante. Obrigado aos membros do canal também que ajudam a gente aqui com o valor mensal. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like aí. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho